Bom dia, primeiro de fevereiro, quase que não saiu fevereiro, vou começar o dia aqui batendo um bolinho, vou fazer esse bolinho delicinha, né, que aí quem quiser comer de café da manhã, o Lucas e Letícia que ainda não acordaram, mas a ideia é mais para ele levar de merenda também, tá? Então, ó, nós vamos precisar de 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa de fermento e 1 xícara e meia de leite. Bateu tudo, eu vou estar dividindo essa massa, pegando apenas uma parte dela e vou colocar chocolate para fazer ele mesclado, tá? Esse vai ser um bolo mesclado. E se você quiser estar fazendo ele formigueiro, que eu já fiz aqui para vocês, é só jogar um pacote de granulado nessa massa, tá bom? É bem simples, essa massa também você pode estar usando para fazer um bolo de banana maravilhoso, amassando 3 bananinhas e jogando dentro dessa massa também, tá bom? Então agora eu vou fazer, preparar aqui do dia e colocar no forno, né, para assar, que daqui a pouquinho eu vou acordar e ler para o colégio e começar o dia, né? Tenho bastante coisinha para fazer hoje. Então gostando, deixa aquele like aí para mim, se inscreva no canal e compartilha. Vamos lá! Primeiro eu gosto de dar uma batidinha, ó, no açúcar com o ovo. E aí depois que estiver bem batido, eu coloco os outros ingredientes, tá bom? Pode bater com o fuê mesmo, ou na batedeira, sem problema. Massa tá pronta. Ó como é que ela fica. Bem lindinha, tá vendo? Aí eu vou colocar um pouquinho aqui, já na forma untada. Ó. Coloco um pouco. E agora nessa outra parte, eu vou acrescentar, deixa eu trazer vocês para cá. Ó. Aí aqui eu acrescento o chocolate. Aí é só misturar. Vou botar uma, duas, três colheres de sopa de chocolate, tá? Pode ser mescal também, achocolatado, que você tiver em casa, tá, gente? Porque como eu tenho esse chocolate aqui, ó, em pó, eu estou usando ele. Aí a gente vai mexer bem. Essa massa é tão leve, que você consegue bater só com o fuê, tá? Não precisa nem batedeira, nem nada. Mas se preferir, né, fica à vontade. Ó, já tá batidinha. Agora eu vou jogar por aqui. Aqui. Essa massa. E, ó, peraí que eu vou raspar ali, tá, gente? E aí com o auxílio de um garfo, a gente vai fazendo assim, ó. Sabe? De leve. Porque aí a massa do chocolate dá uma descida também lá na parte de baixo, não fica só em cima, tá bom? E forno, uns 45 minutos. Enquanto o bolo tá assando, ó, já lavei tudo que eu usei. Já vou guardar e secar. E aqui eu deixei ontem secando uma toalha de banho. Ó, já tá tudo sequinha. Eu vou tirar pra dobrar tudo, guardar. e colocar mais roupa pra bater. O bolinho acabou de assar. Aí eu deixei aqui com o meu amorzinho pra ele fazer as coisinhas dele, né? Já fez um xixizão. E agora já vai fazer o número dois. Já, já, né? Aproveitar o dia. Tá um solzinho lindo por aqui. Filho! Ei, mamãe! Começou. Cheira, cheira. Daqui a pouco ele roda, roda e faz. Aí quando eu subir eu te mostro o bolinho. Ficou lindo demais. Acabei de subir e desenformei essa belezura. Olha isso, gente. Que maravilhoso. Ó. Ó, mais três dedos de altura. Hum! Lindo e delícia, com certeza. Olha, gente. Que lindo o bolinho por dentro. Ó. Super macio. Maravilhoso. Vou tomar aqui meu cafezinho da manhã. Tomei meu cafezinho delícia. Agora eu vou partir pro banheiro. Só fazer manutenção, né? Lavar o vaso e passar esse wall que eu gosto bastante do cheirinho dele. Passar no vaso, nas louças e pronto. Aí de tarde, quando eu voltar do colégio, eu vou aspirar e passar pano no chão. e vou trocar listinho agora também, né? Só isso. Bem rapidinho, tá? Ó, dei aquele tapinha, né? Que eu mostrei pra vocês e acabei de fazer na Letícia lá também. E aí o que eu gosto de fazer? Espirrar aquele cheirinho que eu faço nas toalhas de banho. Então eu uso porque aí fica cheirosinho o banheiro e como não é dia a dia. Até nessa aqui, ó, gente. Que rosto eu também espiro. como não é dia de trocar as toalhas, né? De lavar porque eu só troco a toalha uma vez na semana. Então a gente dá uma espirradinha e fica o banheiro cheiroso e as toalhinhas cheirosas também. Vou fazer lá no da Lelê também. Ó, acabei de fazer a vitamina da Letícia. Limpei tudo. Tudo limpinho. E já espirrei também o cheirinho. Tô aqui, ó, preparando já o almocinho da Lelê. Fazendo dois franguinhos aqui pra ela. Ela vai comer com o macarrãozinho e já tô arrumando também merenda, né? Que tá aqui, ó. Cortei o coração do bolo pra ela levar. Daqui a pouco eu te mostro tudo que ela vai levar. Merendezinho de hoje, terça-feira, temos sanduichinho de requeijão com cortezinho especial, ó. Estrelinha e coelhinho. Bananinha. e aqui eu tenho bolo. Olha isso. Bolo delícia que eu fiz agora de manhã pra ela tá levando de merenda. E o suquinho de hoje. O suquinho de uva. Essa é a merendinha de hoje. Terça-feira. Acabei de voltar do mercado, gente. Comprei, ó. Filé de tilápia. Tava doida pra comprar. Toda vez que eu vou, eu gosto de comprar no Comper, gente. Ele assim, sabe? Na parte ali do fresco. E aí, nossa, nunca que acho. E aí, hoje, eu já tinha. Eu trouxe já duas bandadinhas. Vou fazer até pra nossa janta de hoje. Aí, aqui, eu peguei um pedaço de patinho, ó. Tava de R$34,99 o quilo. E peguei um pedaço aqui pra assar de paleta. Tava R$25,89. Hoje é dia da carne lá no Comper. É a promoção das carnes, né? Terça-feira. Peguei filezinho, que eu não fico sem. Aí, peguei kiwi, manga palmer e goiaba. Aí, peguei um quilinho de feijão e açúcar. Preciso no mercado, né, gente? Tô só comprando picado. Aí, peguei um pouquinho de salame, presunto, óleo, mussarela e aquali, pãozinho e um biscoitinho de polvilho pra Lele. e eu gastei tchan-tchan R$190,32 nessas comprinhas. Agora, eu vou guardar tudo aqui. Ó, acabei de colocar feijãozinho de molho. vou deixar ele aqui um tempinho. Não tenho muito tempo, né? Agora, são R$3,25. Então, acredito que eu deva deixar ele aí uma horinha de molho, pelo menos. Acabei de cortar todo o filé de tilápia que comprei, ó. Eu tiro umas... uns negocinhos que vêm assim na bordinha. Eu acho que ele é mais durinho, então eu tiro. Não sei o que que é. Eu tiro. E aí, cortei. Tá vendo ele ao meio, ó? Pra ficar expostos assim. Tá vendo? Agora, eu vou temperar e aí, vou fazer a noite pra nossa janta na airfryer. Então, eu vou temperar ele com limão, né? Vou lavar ele aqui com limão. E aí, eu vou temperar com tempero misto, páprica e azeite. Tudo que você for... Tudo que você fizer na airfryer, gente, a bichinha tá até aqui, ó, que eu usei no almoço. Tudo que você fizer de frango, de carne na airfryer, e foi empanado, no caso, ela precisa estar molhadinha no azeite pra poder pegar o empanado, tá? Teve uma seguidora que fez o franguinho e falou que não conseguiu fazer, que não fritou, que não ficou a casquinha dourada. Por quê? Porque ela não temperou com o azeite. Você tempera do seu jeito, do jeito que você quiser temperar, mas não esqueça de regar com o azeite, porque o azeite que vai deixar molhadinho e vai colar a nossa farinha no frango, ou na carne, ou no peixe, tá? Eu vou estar temperando aqui normal, do jeito que eu tempero o frango, que vocês já sabem como é que é. E depois, na hora de fazer, eu te mostro, tá bom? Como é que vai ser e como é que vai ficar. Agora eu tô preparando o alhozinho e vou bater duas cabeças, ó, inteirinhas, e aí coloco nesse potinho e fica pra semana. Eu faço pra uma semana, só não gosto de ficar... Fazer pra muito tempo na geladeira não, sabe, gente? Então, é isso que eu estou fazendo agora. Então, eu vou lá bater, daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês a quantidade que deu. Ó, deu um potinho cheinho. Aquelas duas cabeças de alho. Agora eu vou arrumar essa bagunçona, lavaria a panela de feijão e a frigideira. E já, já, eu vou colocar já o feijãozinho pra cozinhar. Ela tá começando a soltar a tinta, tá vendo? E fazer um arrozinho. Quero ver se eu faço o arroz também antes de eu pegar a liria, porque ela já volta já cheia de fome e aí eu quero que ela jante logo, né? E tá ali brincando, ó. Acabei de aspirar tudo, falta só recolher a roupa. Mas já, já, eu faço isso que a prioridade agora é a janta, né? Então, eu tô aqui no vucu-vucu. Feijãozinho cozinhou. Olha que lindo! Que maravilhoso! Aí eu coloquei aqui alho, ó. Bastante alho e vou colocar umas calabrezinhas, só. Ó. Umas fatiazinhas de calabrezinha pra dar um gostinho. A gente não liga muito não, mas deu vontade de colocar. E não vai dar tempo de fazer arroz, gente. Por causa do horário, já são cinco e vinte e três. Aí eu tenho medo de sair e não dá tempo do arroz ficar pronto, né? Fazer tudo correndo, enfim. Vou só temperar o feijãozinho, organizar aqui a baguncinha, ó. Isso aqui já tá lavado, 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 falta só lavar aquela ali. E a panela de pressão agora quando eu temperar o feijão. Minha gente, nem desconto. o cheiro que tá. Nossa, muito bom. Tá uma delícia. Agora eu vou deixar ele aí engrossar esse caldo, né? Enquanto isso, eu lavo ali a louça. Ele fica aí pegando o gosto e engrossando. E aí eu lavo aqui, ó. Panela frio dele e pronto, acabou. Peixinho pronto, gente. Olha que delícia. Tirei um pedacinho pra provar. Nossa, tá muito bom. Muito bom mesmo. Tá vendo a casquinha, ó? Super douradinha, macio e suculento. Maravilhoso. E não fica aquele cheiro de peixe na sua casa, né? Porque eu particularmente não gosto. Então é isso, pessoal. Eu vou terminando o vlog por aqui. Vou dar janta pra Lelê. Daqui a pouco o papai chega do trabalho. Vamos jantar. E vou ficando por aqui porque é só janta. Lava louça, louça na máquina. Não vai ter muita coisa pra mostrar, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse dia de hoje. Não esqueçam de deixar aquele like pra mim que é muito importante, tá bom? Pro YouTube entender que vocês estão gostando. Entregar meu vídeo pra mais pessoas. Comenta aqui pra mim também. Eu adoro interagir com vocês. E compartilha o canal pra me ajudar a divulgação, né? Pra chegar mais gente nova aqui, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus nos próximos vídeos. Tchau, tchau.